Fala galerinha do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem falhou com vocês é o Vitor Loredo e então hoje pessoal, vamos pra trilha aí meu amigo, é, vamos lá rapaziada, hoje dia de trilha aí, top demais cara vamos lá fazer um pedalzinho da hora aí, beleza galera? Então vamos lá arrumar as coisas aqui pra nós arpar na braqueária e fazer um pedalzinho da hora, beleza? Marcha! Bom pessoal, pra quem não tá entendendo nada, vamos começar por partes Olá, eu sou o Vitor Loredo e seja muito bem-vindo ao meu canal eu sou um youtuber que novato no YouTube, tá bom galera? Não tem muito tempo que eu estou postando todos os dias e mano, eu sou um ciclista também, tá bom pessoal? Se você quiser ver isso, pode ir no Insta, tá bom? que lá tem vários conteúdos diferentes E pessoal, vamos começar por partes, cara, é, hoje cara, eu tô indo fazer meu treino todo dia faço um treino aí de mais ou menos uns 30 km, tá bom pessoal? Então galera, eu vou gravar esse treino pra vocês, geralmente cara, quando eu treino ou eu vou por trás lá e saio em Cardeal pessoal, pra quem da região vai saber Cardeal aqui é uma cidade do interior de São Paulo, tá bom pessoal? E mano, pra quem da região aqui vai conhecer Cardeal, beleza? E cara, eu sou de Gassosto, é basicamente o mesmo município, né? E galera, eu geralmente saia lá, só que hoje eu vou fazer uma trilha diferente eu vou pra Indéatuba, cara, eu acho que várias pessoas até de São Paulo conhecem Indéatuba ali do lado é basicamente uns 50 km assim de São Paulo, pessoal, não é muito longe não, beleza? E pessoal, tamo aqui hoje, cara, ó, nessa paisagem linda aqui e vamos começar o pedal, tá? Geralmente eu paro aqui, ali tem água, cara, aí eu tô pensando em encher a bolsinha de água aqui porque essa água não vai durar tanto, tá pessoal? Então vamos pegar a água ali pra gente não ficar sem água na trilha Bom pessoal, rota dos cavaleiros, estamos aqui acho que logo ali na frente a gente já sai dessa rota ou continua, não sei como funciona o processo aqui de divisória, né, de município ali na frente a gente já entra em Indéatuba e é isso aí, pessoal, vambora parei ali embaixo, cara pra dar uma regulada nessas marchas tá muito ruim quer dizer, tava, regulei tava pulando, pessoal daí cês sabem, né? marcha pulando é aquela merda, né? daí conseguimos arrumar o bagulho aí marcha é nóis vamos subir aqui, pessoal logo ali na frente eu volto com vocês bom pessoal, chegamos aqui, mano olha só lugar bem da hora aqui, cara legal bom pessoal, hoje eu tô de boa de entrar em Indéatuba já já dá o horário de pico ali, cara daí é uma merda pra sair de lá de dentro demora muito e eu tenho que ir pra escola hoje, né, pessoal? infelizmente eu que desanimo meu dia a ir pra escola, cara sinceramente, cara desanima mesmo, cara de verdade, minha escola não é um lugar muito agradável não, cara pra mim é um lugar é muito estranho, cara, é horrível ó, eu tô muito feliz aí com a nossa conquista, né, galera? o que tá me motivando a continuar fazendo os conteúdos aí essa conquista de 7 mil inscritos no canal, mano? quando eu comecei, cara, nem acreditava que a gente ia chegar nisso e, mano, chegamos a 7 mil inscritos, cara e, pessoal nossa, talvez dá até um medo de falar isso e não acontecer, cara eu tô falando bobagem, mano, e eu acabar, tipo, eu mesmo, sabe, quebrando as minhas expectativas, pessoal mas, mano, eu espero, rapaziada, um dia, cara, poder passar aqui, ó, nessa mesma trilha fazer esse mesmo percurso com um milhão de inscritos no canal aí, pessoal ó, um milhão, mano será que chega, cara? não sei, depende de nós, né? ah, depende de nós, pessoal galera, enquanto esses um milhão de inscritos não chegam, cara vamos curtir o momento, né, cara? vamos aproveitar aqui, né, mano? o mais da hora é aproveitar o processo, mano porque depois que você consegue, cara daí é só pra frente, mano é só pra frente, não tem como errar, não, cara sinceramente e é isso aí, pessoal vambora, mano é, sempre com a nossa humildade de sempre nunca perdendo isso, tá? nunca perdi isso, graças a Deus, pessoal eu sei que um dia aí a gente vai ficar reconhecido pelo que a gente faz, mano e, mano, jamais, pessoal eu vou, eu vou tá perdendo a minha humidade humildade aí, né, mano humidade, essa ideia e, cara, é isso aí, pessoal cê é louco, mano 7 mil inscritos, cara nossa, o Brian ali embaixo, cara é o Brian, rapaziada caraca, mano bom, pessoal saí de Indeatuba já tem alguns minutos e, galera eu vim embaraçando, pessoal passando todo mundo, cara abri aquele speed subi assim, consegui, mano e, pessoal agora eu vou pegar a estrada ali sentido salto quem é da região aqui vai conhecer, pessoal eu falo porque não é só as pessoas que são da minha cidade que assistem o vídeo, né são várias pessoas aí do mundo do Brasil então é sempre bom localizar pra vocês aí não ficarem perdidos no vídeo, tá? a gente vai pegar aquela trilha e eu vou subir aquela trilha até o Ipiranga lá, pessoal do Ipiranga eu vou descer embora pra casa porque a gente precisa pagar também, né não é uma máquina, né, pessoal mas tamo indo, pessoal cê é louco, mano tô num ritmo legal aí um ritmo da hora tô economizando água esqueci de abastecer a bolsa de água ali em cardeal e não vou voltar pra trás mais então é isso aí, pessoal vambora, cara não vou enrolar muito, não ah, cê é louco marcha que é doido o caminho, hein, pessoal só dá uma uma respirada aqui pra nós voltar no ritmo de novo, pessoal porque nós quer treinar mas nós não quer se matar também, né, pessoal quer voltar pra casa inteira então vamos dar uma calmada nos ânimos aqui segurar a emoção no negócio pra nós ainda se empolgar, né, pessoal é isso aí, vambora cê tá doido o segredo, pessoal é assim eu faço assim, galera quando eu quero descansar que nem eu saio de Ilhas Fausto, pessoal saio de Ilhas Fausto vem esse SkyMzinho aqui até cardeal por essa estrada aqui, pessoal daí o meu ponto de de descanso um pouco assim, pessoal pelo menos uns 3 minutinhos é a linha cardeal, pessoal para em cardeal ali para não continuo rodando mas é bem devagar, pessoal rodando bem devagarzinho a linha cardeal até respirar recuperar o fôlego se tiver sem água vou lá, eu abasteço e marcho de novo, pessoal daí depois eu vou até Anderatuba chegando Anderatuba faço a mesma coisa depois eu volto quando eu volto pro Montemor eu já volto com a bolsa abastecida de água, pessoal daí eu volto pela estrada de Montemor lá mas quando eu volto por aqui eu volto também na hora de voltar que eu venho de Anderatuba descansando um pouco em cardeal dou uma recuperada no fôlego no fôlego e volto, pessoal só tô de boa aqui porque eu tô gravando senão eu nem estaria andando devagar, pessoal e é isso aí, galera marcha, mano agora vamos voltar pela trilha de salto ali, mano cê tá doido é nóis, rapaziada nossa, que cheira de veneno essa plantação insuportável, cara isso aqui dá mais falta de folho ainda, pessoal falta ar por causa desse porcaria desse veneno chato aí, cara bom, pessoal aqui estamos nós perto do Acaripau da Alcatec de salto, hein acho que é salto se eu não me engano aqui realmente aqui é um pouquinho longe da minha casa mesmo, pessoal mas por aqui saem na minha cidade também eu como eu queria prolongar um pouco a trilha gravar uns vídeos pra vocês não pensei duas vezes, né rapaz do céu se falar se falar pra alguém que não é feito tudo isso aqui, mano se eu falar pra alguém eu acho que a pessoa não acredita, mano mas tem gente que faz, mano já fiz com muita gente que fez esse trajeto aqui, pessoal e pessoal dá só uma olhada no barulho que essa interferência da torre dá, mano esses cabos devem dar energia, hein cê é louco isso aí, pessoal vamos pegar esse estradão aqui mais uns 5km até chegar a minha sócia e vamos embora ai, pessoal cê tá maluco ó esse corno, mano sempre joga bituca de cigarro aí os caras não pensam que o barulho pegar fogo nessa bosta, né mano os caras infelizes mesmo ai, pessoal cê é louco cansei, hein, cara essa trilha meu Deus ai 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 ai